Fala aí meus queridos e queridas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E como vocês gostaram do vídeo de semana passada, a gente ranqueando os chefes de Dark Souls Eu decidi fazer logo um desafio que talvez seja um dos mais difíceis, que é ranquear os melhores chefes de Bloodborne Isso porque eu acho que Bloodborne tem os melhores chefes da franquia E a grande maioria dos chefes são muito bons Mas vamos tentar Aqui neste tire, nessa tire list aqui Ela ranqueia também alguns chefes dos cálices, não são todos chefes dos cálices Mas tem alguns, tá? Então a gente vai emendar com eles aqui E lembrando que essa tire list é minha opinião, né? Eu vou ranquear S sendo o melhor, aqui o intermediário E o D é o mais fraquinho E é minha opinião, você pode montar a sua tire list Eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram Beleza? Então vamos tentar ranquear Pelo menos dessa vez aqui, né? Essa tire list, ela tá com os nomezinhos Porque os caras às vezes tiram uma foto que você não identifica que chefe é, mano Por mais que você tenha jogado o jogo, é bizarro Mas aqui nós temos todos os chefes nomeados E o primeiro que aparece aqui é o One Reborn One Reborn é aquele chefe que é um amontoado de cadáver de corpo bizonho Que foi um pedação de carne gigante E pra facilitar um pouco a luta Você tem que derrotar aquelas invocadoras Aquelas bruxinhas que ficam ali Nas adjacências que podem atacar você É uma luta bem parecida com o guardião Com o cara do escudão lá do Demon's Souls Mas... Embora ela tem um boss fight um pouquinho diferente Seja parecida com aquela boss fight Em geral É uma boss fight ok Eu não acho nada demais esse chefe Só o visual dele eu acho épico Mas é um chefe pra mim C A gente abre aqui com o chefinho C Sequência temos A bruxa de Hemwick É, a bruxa de Hemwick Não só é o chefe mais fácil de Bloodborne Como ela não tem uma luta muito legal Se ela tivesse pelo menos uma luta épica e fosse fácil Tudo bem Mas ela não tem É uma bruxa que fica invocando outros bichinhos E ela fica teleportando E você tem um tempo de atacar ela E é uma luta simplesmente Tranquilinha de se fazer O design dela não é nada épico É como se fosse um monstro mesmo Você pode adicioná-la com um monstro normal no jogo Então ela é D É uma luta muito fraca E seguindo nós temos The Vecal Spider Rom A aranha do Capiroto Muita gente não acha Mas eu acho um chefe muito difícil Eu passei muito mal As primeiras vezes que eu joguei contra Rom E embora Eu ache ela um pouco difícil A luta dela em si Não é tão legal Porque é só uma aranha gigante Que invoca outros minions Que ficam te atacando E o máximo que ela faz é rolar E soltar uma magiazinha Que explode assim pra cima Mas não tem nada de legal Aqui é só um chefe Que fica sumonando um minion Então né Pela boss fight Eu acho ruim Mas pela história É importante Porque ela muda os acontecimentos De Bloodborne A partir de você derrotar ela Coisas a mais do jogo Que são reveladas pra você Então pela importância dela Eu vou colocar ela no B Embora eu ache a boss fight Meio chocha E um design também Que não é nada demais Mas só pela importância dela E pelo cenário de luta Que muda drasticamente É bem legal isso Eu acho que ela merece ficar aqui Martilogários Martilogários Tem foice Tem foice É esse amigo Brincadeiras à parte Além da foice É um chefe muito legal Num dos melhores mapas De Bloodborne Ken Rush É muito bom Ele também tem uma história Muito boa Sobre todos os executores Sobre toda a praga Que atingiu Ken Rush O design desse chefe A boss fight dele Eu acho legal A música dele é muito boa É um chefe opcional Muito épico E muito legal Eu acho que ele merece O S sim Com toda certeza Mirgos Wetners É o último chefe Que a gente enfrenta Do chefe final É um chefe Que tem umas mecânicas Diferentes Fica tudo escuro E tal Você não vê Onde está o chefe E nada Ela te ataca Ela pode ser muito forte Inclusive Porque dependendo Dos golpes que você toma Pode ser hit kill Mas fora isso É um chefe B Para mim Porque Sei lá Essa luta não me marca muito O design do boss Não me marca muito Eu acho que é um chefe Que passa meio Ah ok Enfrentei aqui Vambora Só isso Então Para mim Esse chefe aqui É B Os emissários Celestiais Também um daqueles Chefes que tipo É inimigo Só que eles pegam Colocam um monte De inimigo Para você enfrentar Como chefe Eles às vezes Viram um grandão E tal Mas é tudo inimigo Que tem no jogo É uma luta Muito simples Tem que ficar matando Os bichinhos É D Essa luta Seja chefe Os emissários Também Eu não curto muito Ebrietas Ebrietas Um dos grandiosos Um daqueles seres Que vivem no cosmos Então ela tem Aquele design grotesco Que eu acho fenomenal Embora A boss fight Não é nada demais Mas É um Great one Tá ligado É um ser Que tem muita importância Para a história Para a questão De usar o sangue Delas em pesquisas Que formam vários seres Em Bloodborne É importante demais Mas não chega a ser S É um A Ebrietas Para mim é um A Mas é um chefe Sensacional Também A Yarnam Queen Mano Tem coisa mais legal No design Uma mulher grávida Ex-grávida Eu poderia dizer Porque tá com Ali Vem tudo sangrando Vestida de noiva Toda de branca Catacando com sangue Numa aparência Bizarrezima Que você descobre Depois que é uma raça Antiga Antes de vir os humanos De Bloodborne É muito louco Né Eu acho muito da hora Esse chefe aqui Embora a boss fight dela Não é tão assim Complicada Você consegue Ela tem os movesets Eu acho bem limitado Mas só o design Desse chefe Eu acho E a história Eu acho muito épico Eu coloco ela no ar Ela é um dos Chefes mais interessantes Que você encontra Nos cálices Na minha opinião Ludwig The Holy Blade Sanguine Vigore Esse aqui Eu não sei nem se eu explico Eu não sei nem se eu explico Esse aqui Mas esse aqui É S Melhor chefe De Bloodborne Pra mim Melhor O design dele É da hora Ele é bem diferente Porque ele não é uma besta Ele é tipo um cavalão Ele é muito louco Né Ele tem uma história Muito legal Ele tem a melhor OST de Bloodborne Queira você ou não A melhor música É do Ludwig Eu já ouvi essa música Eu decorei ela em latim Porque ela é muito boa Ele tem uma moonlight Que é uma das melhores Espadas do jogo Ele tem uma boss fight Muito da hora Também Depois você derrota Porque a cabeça dele É muito da hora Então Esse chefe aqui Vai ser S Sem sombra de dúvida Melhor chefe de Bloodborne Pra mim Em seguida Nós temos o Orphan de Cois O Orphan de Cois Cara Eu acho que eu colocaria Quase todos Os chefes da DLC De Bloodborne Não é Será tipo Dark Souls 2 É uma DLC Muito boa E o Orphan de Cois Mano Você tem Tipo uma espécie de feto É um feto Adulto Que nasce no meio Da praia Vindo de uma criatura Que talvez seja Uma baleia Uma criatura do mar Nasce chorando Te ataca Com uma espécie De placenta É difícil pra caramba Mano É um conjunto da obra Isso aqui Isso aqui Orphan de Cois É S Um dos chefes mais bizarros Inclusive Dos videojogos Que você vai ver Na sua vida Temos outro chefe De DLC aqui Lady Maria Que também eu coloco Ela no S Também OST Boa pra caramba Design de chefe Muito bom Cara É um dos chefes Muito da hora É um dos chefes humanos Ali Mas ela tem uma série De ataques Que são muito interessantes A história dela toda A cutscene inicial De você enfrentar ela Lady Maria Também É um chefe sensacional Eu adoro O moveset desse chefe E também Merece o lugarzinho Aqui No S Watch Dogs Of The Old Lord Esse aqui É um cachorrão Que tu encontra No cálice É um cachorrão Que pega fogo Lá Ele pode ser até Bem difícil Dependendo das circunstâncias Que você encontra ele Mas em geral Não é uma luta Muito marcante Pra mim É um chefe Que tem um design Ok Você encontra Muitas feras Em Bloodborne Ele é mais uma fera Crescida Adicionada com fogo Então eu coloco ele No C Tá Lawrence The First Vicar Outro que tem O ST Maravilhosa História muito importante Pra lore Né É o Lawrence Afinal de contas Né Que aparece Ali na cutscene E quem jogou Bloodborne antes Da DLC Ficava querendo saber Quem ele era Ele é o primeiro Vicar Né Ele é a primeira Pessoa basicamente Que fez ali O uso de sangue Se transformou Em bichão Bizarro Ele é difícil Ele é da hora Mané É esse É esse Esse aqui é esse Father Gasconi Mano Esse chefe Como Ele pode ser considerado Até o primeiro chefe Do jogo Se você pular O O primeiro chefe Né Mas Ele é muito da hora É O visual dele É muito maneiro Né Ele tem aquele visual Todo de caçador Ele se transforma Numa fera No meio da luta Só que pra mim Além de todo o visual Do padre Gasconi O que importa É a história A história dele É uma das histórias Mais tristes Ou acho que é a mais triste De Bloodborne Por causa das suas filhas E é mega interessante Tá Eu não acho Que ele chegue A ser um chefe S Mas ele é A Ele transita Entre o A e o S Pra mim Tá É um chefe Muito bom Ainda mais Como uma quase Primeira impressão Amidala 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 é um dos meus Maiores pesadeiros Quando eu enfrentei Ela no Cálice Né É um chefe Que tem muita resistência Você tem que saber Atacar o local certo Dela Mas em geral Eu não curto muito O design da Amidala Ela só é épica Assim Porque ela aparece Em determinados momentos Mas como boys Como boys Eu não curto muito ela não Por mais que ela seja Um dos mais difíceis Você enfrentará no Cálice Amaldiçoado Mas ela não chega a ceder Ela é Eu acho que A Amidala é C Living Creatures Um dos piores Chefes de Bloodborne É mais um daqueles Tipos chefes Igual os Emissários Celestial É uma série De inimiguinhos Que vão aparecendo Você tem que derrotar E conforme você derrota Ele vai tirando sangue É um tipo de luta Que eu não gosto É meio que pra Tipo É uma luta Bem antes da Lady Maria É só pra fazer Um pouquinho de volume Sabe Vai ter uma coisinha aqui Antes dela Se prepara aí Pro bicho ficar louco Então Esse aqui com certeza É de Fera Clerical Fera Clerical Cara É um primeiro chefe Praticamente pra todo mundo Bem assustador Mete muito medo Né Ela dá aquele gritão Ela tem uma música Também é uma OST Muito legal É uma das ótimas OSTs Que o jogo tem Inclusive é desse chefe Mas É mais daqueles chefes Que É uma fera zona Tá ligado É uma fera zona E não tem muito Uma lore grande Por trás Né Você não sabe Era um clérigo Que usou sangue Virou fera Basicamente Você não sabe Quem era Quem foi Então Eu coloco No B Não há um nível De Padre Gasconi Mas é um chefe Inicial Se você enfrentar ele Interessante Temos o German The Fist Hunter Outro que eu amo Tem foice Né Foice O que eu falei Da foice É esse pai O cara tem foice O cara É um teletom O cara tá lá Na cadeirinha de roda De boa Do nada Ele levanta Vamos lutar E te mete O sarrafo Ele é quase Um dos Chefe É basicamente Chefe final do jogo Dependendo do final Que você faz Ele tem movesets Bem interessantes Ele é o caçador O primeiro caçador Então ele tem um peso Todo na história Dos caçadores O design dele Um velhão Muito casca grossa Ele é esse Com Tcherteza Esse aqui Faz O Gwyn Que é o chefe Final do primeiro Dark Souls Que ficou mais abaixo Aqui ele compensa Porque é um chefe Quase final Final Dependendo do que você faz Que é muito bom Tem uma dificuldade boa Tem um moveset muito bom Em geral ele é muito da hora Pitumerian Descendant Cara Esse chefe aqui Ele se encontra nos cálices Você encontra ele E ele é um descendente De uma raça antiga Dos pitumerianos Então eu acho da hora Porque a gente consegue Entender um pouco mais Além da rainha A gente consegue entender Um pouco mais Do design Dos pitumerianos Só que ele é um chefe Que ele tem outro Outro igual a ele Uma variação um pouco Diferente e tal Então ele acaba Se tornando um pouquinho Genérico Um pouquinho Então eu acho que ele entra bem Ele cabe muito bem Aqui no B É um chefe que eu acho Bem legal Tá E vamos lá Keeper of the Old Lords Também é uma luta Meio NPC Tá Mas não é uma luta Muito marcante Você também encontra nos cálices Esse inimigo Se eu não me engano Acho que a gente encontra ele Como inimigo normal também Eu acho que dependendo do cálice Sim Então Isso aqui eu não curto muito Não acho nada demais Vai no D Tá Vicaramélia Cara Vicaramélia Eu fico bem duvidoso Entre o A e o B Porque É uma ferona Bizarrona Só que o que eu acho legal Na Vicaramélia É simplesmente A cutscene dela Cara Você vê uma menininha Miki fofinha lá rezando E do nada Ela vai e se transforma Numa fera Bisonhenta Sabe E ela é bem difícil Porque é um dos chefes Que você encontra logo No começo do jogo Você não tá muito preparado Ela tem bastante defesa Né Dependendo dos moles Que você se dá com ela Ela volta ao HP Então ela é bem complicada Vai eu acho que eu vou colocar ela no ar Porque ela é interessante Tem uma cutscene da hora Blood Starved Beast Não curto muito esse chefe Embora eu passei um pouquinho de mal A primeira vez que eu enfrentei É um chefe que dá Deixa você meio Meio zoeiro né Tenta ali te envenenar É meio bisonho Mas em geral Não é um chefe muito marcante Ao meu ver Ele vai pro C Nós temos o Undead Giant Que também é um daqueles chefes inimigos Que você encontra no Cálice Mas ele também É chefe e inimigo comum Inclusive foi aquele que encontraram Uma versão que ninguém nunca tinha visto Não acho nada demais A luta é de Micolash Cara Micolash Se eu for ver pela história do Micolash Ele é importante Ele é muito importante pra história Mas se eu for ver pela Boss Fight Que é uma brincadeira de pega-pega Nossa Eu odeio a Boss Fight do Micolash Fora que ele não tem nada De um design muito épico Das criaturas de Bloodborne E nada do tipo Só que ele é importante Mas eu acho que ele cabe bem Na categoria do C No Micolash Tá É um cara muito louco Muito louco das ideias Por sinal E temos alguém com os poucos chefes Tá acabando Moon Presence Presença da Lua Que é o chefe final Que você vai enfrentar Se você fizer o final Dos cordas umbilicals de Bloodborne E cara Eu gosto desse chefe E eu quase coloquei A Hebrietas no S Mas temos a presença da Lua Que eu acho que Pra mim É um excelente Desses seres cósmicos Que tem no Bloodborne Pela forma que ela desce Pega você assim Com aquela cara ali Que parece um popozão Mas a forma que ela desce Chega da Lua Assim mano Você vê que fala Você fala Caraca mané Ferrou Tô ferrado Sabe E tem uma luta bem difícil Tem um design muito da hora Uma criatura bem grotesca Eu acho Moon Presence Essa Eu curto demais também E é um dos melhores chefes finais Que a gente encontra Nas franquias Souls Muito bom por sinal Dark Beast Far Também é uma daquelas Bestas Só que ela tem Choque adicionado Uma fera com choque adicionado Que também não me desse muito bem Não curto Tanto nem o design Nem o estilo desse chefe A voz faixa dele Não me marcou tanto Assim Eu acho que É um chefe C Sombras de Arna Sombras de Arna Inicialmente Eu achava Que eu ia passar muito mal Porque são Três criaturas Que você vai enfrentar De uma vez Cada uma Com um pouquinho diferente Só que depois Você vê que não é nada demais Não é um chefe Pelo menos nos primeiros NG Porque depois fica bem difícil Só que você vê que não é um chefe Muito assim Oh meu Deus E tal Cabe perfeitamente Num B Ele é um B É um perfeito B Nós temos Aquela besta Que Parece um lobisomem Magricela Que você também encontra Nos cálices Não é uma luta Também grande coisa Cezão Da massa E por último Nós temos O Merciless Watcher Que tem basicamente A mesma coisa Das sombras de Arna Só que mais esquecível São três De bichão grandão E cada um Tem um ataque Um pouco diferente Você consegue se esconder Um pouco no cenário Ali pra derrotar Aos poucos Um ou outro Mas ele também É C C De É isso Então temos aqui A nossa Tire list De Bloodborne Montada Temos no S Vamos revisar o S Martí Logarios Ludwig Obviamente Orphan de Cois Lady Maria O Lawrence O German E a Presença da Lua É Eu sei Que a maioria Dos chefes S Ficaram aqui Por causa da DLC Mas a DLC É tão boa Que os chefes Que poderiam vir pro S Acabam sendo A Eu acho os chefes Da DLC Realmente Fenomenais Então Essa daqui É a minha Tire list Esses aqui São os meus chefes Espero que vocês tenham gostado Lembrando Se você quiser montar a sua Eu vou deixar o link Aqui da Tire list Na descrição Que você pode ir lá E montar Se quiser compartilhar comigo Me seguir nas redes sociais E compartilhar lá na Twitter e Instagram O link está aí na descrição E é isso meus amigos Um grande beijão de abraço Fico por aqui Beijo no popô Fui